Fih, eu vim fazer a... Fih, eu vim fazer a vistoria, ver vocês passando pra ver se vocês estão lá pra eu dar a carteira se vocês vão pro coandor ou não. Né? Eu vou dar a carteira hoje. Didi já tá ali na água de esteira, esquecido. Vou lá pra faixa, vou filmar, viu? Eu vou lá filmar, só não, 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 não. Lá. Ó, renda solta, relaxado, entrou na xícara, entrou na xícara, saiu da xícara. Aconteceu, já está ali na xícara, saiu da xícara, a xícara. Agora, o pessoal, a gente não tá aqui, não, 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 não. Valeu, boi. Valeu, boi. Valeu, boi.